o que você tá fazendo aí cara vem mas seu palhaço todo beijo fica um palhaço dele todo do jeito que é legal isso aí levanta pai bora brincar pai canso filho canso filho bota seu palhaço para levantar bota bora 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 o 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